Rapala Shadowrap Deep 11 Rapala Shadowrap Deep 11 Ela é Slow Sinking Mas essa daqui deve estar afundando um pouquinho mais rápido Porque colocaram garateias reforçadas aqui Não aquelas fininhas que vem A barbela dela está toda trincada Deve ter levado várias porradas aqui Mas espero que ela ainda tenha um nado legal Então vamos lá, vamos conhecer os nados dessa isca O acabamento e o visual da isca são impecáveis Característica já da Rapala Vai ficar difícil só com esse mundo de ponta Eu segurar aqui com alguma segurança Segurar com segurança Então aproveita esse momento para curtir e se inscrever no canal Tem um pouco de Rattling Não é muita coisa, tá? Vai aparecer mais quando a gente fizer nada errático Não, recolhimento também vai aparecer legal Certo? Então é para ela afundar devagar Provavelmente ela vai afundar um pouco mais rápido É, mesmo assim não está afundando muito rápido não Ok? Vou fazer um remesso ali A cor da isca não vai ajudar Né? Está invisível para mim aqui Imagina na câmera Olha aqui, ó Deixar ela parada bem aqui na Na parte escura aqui, ó Para ver se a gente consegue iniciar a filmagem Aqui, ó Então mudamos aqui de posição para tentar enxergar melhor O vento até trouxe grama para a piscina aqui, ó Aqui é o nado dela É um nado bonito, mas tem É uma isca Uma barbela um pouquinho maior, né? Ó Nada com perfeição Vou fazer bem rápido aqui Tem muita estabilidade Dá para fazer Dá para fazer o Morte súbita Mas vai ficar muito difícil de ver aí, né? Vocês não vão conseguir enxergar a isca Mas fiz bem Só é um pouquinho pesado Para essa vara de 16 libros aqui Fazer esse trabalho, tá? Agora eu vou fazer um jerk aqui, ó Ela faz muitíssimo bem Muito fácil, né? E a mesma qualidade que você tem com aquelas Megabass Vision 110 Plus 1 Vai ser bem parecida com aquela isca ali Ou com a Plus 2, né? Mais 2 Mais 1 e mais 2 Bem parecido, né? O estilo O nado pode não ser exatamente a mesma coisa Mas a função que ela vai cobrir é a mesma E a Rapala custa metade da Megabass, né? Claro, cada uma tem suas peculiaridades A maioria das pessoas aqui no Brasil Não vai abrir mão De pescar com as Megabass Para pescar de Rapala Mas Tem muita gente que acha muito cara A isca da Megabass E essa vai ser uma opção aí Mais ou menos a metade do preço, né? E que também vai ter a mesma Eficácia, né? Vai pegar muito peixe também Então Deixe aí nos comentários o que você achou Se você já conhecia, né? Essa opção Se você usa ela e a Megabass Por favor Deixe aí a comparação nos comentários Um abraço E até a próxima isca E aí